E vamos aqui produção, por favor colocar os relacionados na tela E eu vou passar aqui, a gente vai ler aqui os relacionados E o Flamengo conta com 6 desfalques para o jogo contra o Bahia Um jogo que como a gente comentou aqui ontem na nossa resenha Que vai ser um jogo de um time talvez muito diferente A gente já tem visto aí, o São Paulo não costuma repetir os times Mas a gente deve ter um time bastante alternativo Então deixa eu só passar aqui para vocês os desfalques Eu li aqui a lista da galera, dos jogadores que viajaram O Pedro, que sentiu dores na coxa, no adutor da coxa, é desfalque Mateuzinho, que estava com aquela fratura O Felipe Luiz, Thiago Maia, o Pedro como eu já disse O Gerson e o Varela, esses são... Aliás, perdão, vamos lá Pedro, Thiago Maia, Felipe Luiz e Mateuzinho Jesse e Varela, eles têm a expectativa Têm a expectativa que possam talvez aí... Aliás, não possam não, eles não vão atuar porque eles não estão relacionados Então deixa eu repetir aqui Desfalques do Flamengo para o jogo contra o Bahia Mateuzinho, Felipe Luiz, Thiago Maia Pedro, Gerson, Varela Sete jogadores Sete jogadores Agora aqui os jogadores que viajaram Quando o Flamengo fez o embarque dos atletas e comissão técnica lá para a Bahia Goleiros Santos, Matheus Cunha, Diogo Alves Diogo Alves, não é Diogo Alves, não galera É um jogador da base O Hugo Souza, também desfalque o Flamengo O Hugo Souza está com uma tendinite Então ele não foi nem relacionado, não viaja Defensores Davi Luiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Pablo, Rodrigo Caio, Ayrton Lucas e Wesley Meias Thiago Maia, Igor Jesus, Pulgar, Matheus Gonçalves, Matheus França, Arrascaeta, Vidal, Everton Ribeiro e Vitor Hugo Atacantes Gabigol, que retorna, lembrando que não jogou contra o Goiás porque ele estava suspenso por três cartões Cebolinha, Marinho, André Luiz e Bruno Henrique Petir, a lista de desfalques imensa Vou até contar aqui de novo Espera aí, vamos lá, deixa eu incluir aqui o Hugo Souza Gerson Varela Mateuzinho Felipe Luiz Thiago Maia e Pedro Sete nomes aí que vão desfalcar o Flamengo E aqui a provável escalação Então, ó, Santos ou Matheus Cunha Wesley, Fabrício Bruno Léo Pereira, Ayrton Lucas Vitor Hugo, Pulgar Cebolinha, Arrasca, Everton Ribeiro E fechando o Gabigol Essa provável escalação Eu acho que deve ter muito mais alteração Mas eu quero te ouvir aí, Petir, sobre essa provável escalação Que se for esse time, acho até maravilhoso Se for esse time aí, eu acho que é o melhor time do Flamengo hoje que o Flamengo pode ir a campo Na minha opinião O Matheus Cunha deve continuar no gol Demonstrou personalidade nos jogos Não é de hoje, nem só pelo jogo contra o Goiás, não Os jogos que precisou do Matheus Cunha Ele mostrou personalidade E eu acho sinceramente que o Matheus Cunha tem que ser mantido O Wesley Só tem ele na posição Na minha opinião De um Por mais que o Flamengo tenha Tido azar Um erro de planejamento Dentro do clube Para que O menino tenha tido chance E Parabéns também pra ele Porque também, meu camarada A gente sabe Que no mundo do futebol Dificilmente a chance vem na boa A chance vem nesse momento mesmo Um momento ruim E o garoto tá ali aproveitando a oportunidade É imaturo Na minha opinião Quando ele falha Acontece alguma coisa com ele Eu procuro não julgar Porque sinceramente é um garoto Que não deveria estar ali ainda Ele é verde Ele deveria ainda estar ali madurando E já foi pro jogo Já está jogando E pra carreira dele vai ser muito bom Porque ele vai madurar Mais cedo E Já aviso aqui Aos torcedores Do Flamengo Que como é um garoto muito jovem A gente não vai ver O auge desse jogador Dentro do Flamengo O Flamengo vai preparar ele Para o outro clube Ele já está sendo preparado Pra jogar Em outro clube A gente sabe que hoje Nenhum clube Na América do Sul Consegue segurar Um garoto jovem Que já está jogando ainda De profissionais do Flamengo Que é o principal time da América do Sul Podem falar o que quiserem Mas enquanto não tiver um outro campeão Da Libertadores O Flamengo é o principal clube Hoje Da América do Sul Aí eu vou pra zaga O Léo Pereira Cara Eu nunca imaginei Que eu fosse abrir a minha boca Para falar isso O Léo Pereira Ele é titular absoluto Tem que escolher um Para jogar do lado dele O Léo Pereira Vem jogando É brincadeira É E outra Tem qualidade Para jogar mais à frente também O cara faz gol O cara arma O cara faz lançamento E sinceramente Foi um É Foi uma surpresa muito boa Cara A recuperação Do Léo Pereira Fabrício Bruno É um jogador Que também Tem dado conta do recado Então a zaga Para mim está bonito Ayrton Lucas Unanimidade Entrou Jogou bem Tem um corredor Ali do lado dele Apesar que quando ele joga Com o Cebolinha Eu acho que o corredor Onde ele corre Por ali Fica um pouco congestionado O Flamengo pode pensar também Em colocar De repente Um meia No lugar do Cebolinha De repente você fortalece O meio campo Joga com mais um meio campo E coloca E deixa o corredor aberto Para o Ayrton Lucas Né É mais uma forma Também De jogar Arrascaeta Arrevento Ribeiro Não se fala Vitor Hugo E Pulgar São jogadores Que vem Que vem dando conta Do recado Só tem uma coisa Que me incomoda E Tulio Gabigol Gabigol me incomoda Porque o Gabigol Com Nesse time aí Ele é referência E referência Não pode vir buscar A bola No pé do Vitor Hugo Não pode vir buscar A bola No Eric Pulgar Referência É referência Por mais que você Toque menos na bola Por mais que você Participe menos Do jogo Você tem que estar Mais perto do gol Que se movimente Tudo Que se movimente Mas ele vai se movimentar Ali ó Onde está o Everton Ribeiro Até ali Onde está o Arrascaeta Onde está o Cebolinha É sempre cercana a área Esse negócio do Gabigol Vim depois do meio campo Para cá Para pegar na bola Para armar jogada Isso me incomoda Demais E espero Que eu não sei O que o Sampaoli Pensa sobre isso Se eu tivesse A oportunidade De perguntar Para o Sampaoli É a pergunta Que eu faria Porque você tem Um Gabigol Voltando demais E sinceramente Eu não gosto Disso aí E ele vai jogar No lugar ali Do Pedro Que é uma referência Então o Gabigol Voltando demais Isso me incomoda Um pouco Mas se realmente For esse time Que vai entrar Em campo Principalmente No primeiro tempo Que use os caras Pelo menos No primeiro tempo Essa escalação Para mim Está provada É uma escalação Que eu gosto Antes do Nazário Comentar O Petit me fez lembrar A situação Esse lance do Gabigol É que Eu lembro que Tem entrevista Que quando o Jorge Jesus Veio para o Flamengo O Gabigol chegou Para ele Parece que ele tinha Feito algum trabalho Não lembro agora O jogador Lá na época Do Benfica Um atacante Que quando ele Assumiu ali O atacante Deslanchou A fazer gols E foi por causa Do Jesus Assim né Na questão De posicionamento E tal E o Gabigol Chegou lá No JJ E falou Cara eu quero Que você me faça Artilheiro E tal E o JJ O orientou E o resto É a história E aí eu acho Que entra o treinador Se a gente for lembrar O jogo contra o Acho que foi Contra o Atlético Paranaense Flamengo Porra Várias jogadas Não sei o que Linha de fundo Quando eu olhava Não tinha ninguém na área Porque o Gabigol Tinha ido ajudar A construir Né E aí chegava lá Cadê Não tinha ninguém na área Aí Acho que no último jogo Também meio que aconteceu isso Porque o Pedro Também Como Ficaria ajudando muito Na Na marcação Né Acaba que aí Também vai participar Da construção da jogada E quando chega Na linha de fundo Também teve isso Contra o Goiás E aí cadê Aí tava lá O Matheus França Tava não sei Que porra Não dá né Tem que tá ali o atacante O cara que É especialista Né E muitas vezes Falta isso De ter um jogador Do Flamengo E o Gabigol Ele vai jogar ali Enfiado Ele vai jogar enfiado Agora o treinador Também tem que chegar Pra ele falar Irmão Como o Petit falou Tua zona de limite É essa aqui Tu vai atuar aqui Né Quando eu pegar O teu mapa de calor Eu não quero você lá Até porque Se você olhar hoje Né A gente tem ali ó Olhando os jogadores Que tão ali Mais por dentro Vitor Hugo Pulgar E Arrascaeta Três ótimos Passadores Né De bola Que dão qualidade Na posse de bola E você tem o Arrasca ali Que é o cara que vai Que vai construir Que vai criar E ainda por cima Você tem o Everton Ribeiro Que também pode cair Aliás Pode não Ele cai por ali Né O Cebolinha que gosta De jogar mais aberto Mas o Everton Ribeiro Né Apesar de jogar Pelo lado Pelo corredor ali Ele gosta de Quando tá com a bola De cair por dentro Então pô Você não tem Tanta necessidade De ter o Gabigol Voltando Lá no meio de campo E tal Até porque Ele é referência Né Ele vai ser referência Amanhã Não tem o Pedro Pra ele Né Pra que ele fique Mais fora da área Mas Nasa Quero te ouvir Sobre a equipe E fazer a pergunta Que eu não fiz O Petit O Petit pode responder Depois É Santos ou Matheus Cunha A galera também pode responder Se pá A produção quiser Pode criar até uma enquete Santos ou Matheus Cunha Eu falei Você não me perguntou Mas eu cheguei a falar Que o Matheus Cunha Deveria Ser mantido no gol Sim Beleza Então voto do Petit Matheus Cunha Eu também vou De Matheus Cunha Até pra ter uma sequência Mestre Nasa Sobre tudo isso E mais essas coisas E mais a pergunta Mestre Queremos te ouvir Matheus Cunha Porque Eu sou a favor Primeiro da sequência Segundo que o Santos Não vive um bom momento E já foi mais Que constatado O Matheus Cunha Além de estar Vivendo um bom momento E precisa de sequência Com os pés Ele tem mais segurança E participa melhor Da construção de jogada Até trabalhando ali Como líbero Embora Hoje Você Esse papel Acaba gerando Um pouco mais de pressão No time adversário Mas o outro lado da moeda É que oferece Um pouco mais de risco Porque se perder uma bola Conforme A gente perdeu No jogo Contra o Botafogo A gente pode tomar Um gol de média E longa distância De um jogador Que Que seja um pouco Mais esperto E tenha um pouco Mais de talento Que o do Botafogo Que perdeu aquele gol Então Matheus Cunha Para mim Sem dúvida Em relação A escalação Do time Eu acho que é isso Nossa linha de zaga Não tenho O que discutir A nossa dupla de zaga Melhor dizendo Os dois laterais Que vem jogando Eu acho que o Wesley Não é Esse bicho Que começaram A falar Porque quando começou Todo mundo elogiou Aí começou a errar A galera já começa Fora o Wesley Não sei o que Blá 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 Então é isso Que eu falo Por exemplo Quando a gente Estava comentando Sobre o Vitor Urgo Esse é o problema Da torcida do Flamengo E hoje Aliás Hoje não Há muito tempo O Zico se recusa A ser por exemplo Treinador do Flamengo Porque ele já declarou Eu não ia aguentar A torcida Que me Sempre me elogiou E tal Me chamar de burro Num dado momento Em que você Está dirigindo o time E as coisas Não vão acontecer Da maneira Como a gente deseja Então ele Não Não se Se candidatou A técnico Do Flamengo Por conta disso Alô Nação do Mengão Esse é o Coluna Do Flá Seja bem-vindo Se inscreva no canal Não esqueça De deixar o seu like Pega o link Compartilha Para geral Comente Comente bastante Queremos te ouvir Aqui Você tem a melhor Transmissão Dos jogos do Flamengo Na internet O Coluna É brabo E tem o Podfla O podcast Da nação É muita Resenha E um show De cobertura Do maior do mundo Do jeitinho Que a nação merece Esse é o Coluna Saudações Rubro-negras